Estou com uma vontade de traçar esse panado, tu não imagina. É, olha, isto é uma festa de futebol. Não, não fui eu, não fui eu, não fiz nada. Caramba, eu estou orgulhada. Vamos viver o futebol. É um casal lindo, pá. Deixa-me ficar no meio, eu não roubo. Vou tirar a patroa ou vou dormir na mata. Olha lá que são, eu acho. Até, amor. Sala, hoje vou dormir na mata do João Noura. Boa, boa, sério. Mais. Boa, é, feste na taça. Vamos nenar ou já, boa, filha? Não, não. E vou dormir no relento, meu. Vou acordar já lá para pegar as cintas todas. Vamos nenar a mata? Não, não. Vamos nenar a mata. Vou verificar se está tudo. Se está tudo direitinho para atacarmos a mata. E o campinhás, o porco, o espeto, as famílias, o velho panado. Vou dormir no relento, um cordão cheio de pinhas, mochicos e resina. Agora é um caminho sem retorno, minha gente. Há aqueles que querem viver a festa na plenitude, logo de manhã, cedinho, de início. É para esses, não é para aqueles já, mas se ainda está frio, que frio. Vamos sair à rua, afinal, tarde, para chegar lá à noitinha. Olha lá a vizinha vir. Olha lá, cãozinho. Minha menina ali, é. Oi, que história dele não existe? Eu há 10 minutos passei aqui, não estava nada daquilo montado. E agora está ali um circo. Olha aí, olha. O Papa Quilómetros. O guerreiro, o viking. Vamos embora, meu menino. É na taça de Japão É no Jamor que vamos É no Jamor que vamos É no Jamor que vamos É ao relento que vou Sem medo eu vou É no забo É no Salão É no Mal É no Halão É no Mal É no Jornal É noabs É no Mal É na tela Estou tomando colá, estou cheio de resina. Hoje vamos viver a prova rainha, final da taça. Eu dormi aqui para me pôr na posição daquele adepto que vem viver isto na plenitude. Mas estou um bocadinho amassado, desfim de frio. Tanto animais aqui dentro do agredão. Peço-te-lo bem, mas tiro. Peço-te dormir no fogareiro. Onde é que vão fazer xixi? A produção. Canho d'Ortur! Canho d'Ortur! Voltar aos gentes. Começa a ativar os reatores. Começa a sentir um canho d'Ortur. Uma prova rainha. Um foco ao Porto, como se tem tondela. Vamos embora. Um bocadinho desarrisante só para soltar, para não chorar a cavalinho. Vemos cavalinho. Vemos que as pessoas se sintam agradáveis com a presença do cándido e não que tenha aquele bafo de onça. Hoje já estou a sentir coisas. Já há vibrações. E? Hoje é sobre a prova rainha. A prova rainha é mais especial. Já viviste como jogador? Venci uma, perdi outra. Vivi todas as emoções. E aliás, joguei no Porto, joguei no tondela. Mas nunca vivi no exterior. Enquanto a pessoa que vem ver um jogo de futebol, que vem vivenciar toda esta paixão. E é isso que um bocadinho está. Vão-me perfilar, mas de dentes lavados. Nunca vou ficar sem dentes. Tiago, vai dar cheio. Parece que fui espancado. Estou toda a mira aqui. É nem que é se perfumado. Vamos arrumar isto. Se está a cama é um guerreiro. Está uma maravilla. Se quiser comprar, não está caro. Só ganhar aqui um bocadinho de impulso. Vamos embora. O credencial. Aqui. Nunca pode falhar. Bolinha, redondinha. Vamos lá. Vivenciar tudo isto. Zero descobertores. Boa tarde, companheiro. Vamos testar aí. Boa, que coisa linda, cara. Mas se está por dentro, cara. Vais para a tua malta? É isso mesmo. Vens de onde? Sou de Paredes. Paredes? Sou do Lordeulo. Lordeulo de Paredes? Eu vivo ao Lordeulo. Está a sério? Sou do Lordeulo de Paredes? Ah, maravilha. Ves para que o mundo é pequeno? Claro, é verdade. E essa é a primeira pessoa que eu entrevisto para o candidor no turno da taça. Já, agora vai-me retribuir o favor. Quero testar essas tenazes. Vamos lá. Não pode cair na bola. Vamos. Ui. Ui. O que é isto, meu? O que é isto, meu Deus? Obrigado. Vamos começar a sentir primeiramente aqui o pulso. Curiosamente, bom dia, viva. Nunca fiz isto a pé. Entrei sempre com o autocarro, feito jogador e tal. Agora não, apenantes. Apenantes, tenho que ter credencial, tenho que ter tudo. Vem cá só, Tia Gui, para as pessoas sentirem. Está calminho ainda deste lado. Já lá vamos ao tom dela. Para alinhar do futebol com o Porto. Prontinho, já temos aqui algumas ilustrações. Do Cinto e do Porto, como nós, um de nós. Frases míticas do clube. A distância serão de 5 metros. Se para, depois disto, o balneário do Porto, 2 metros itos, para o balneário do clube desportivo de Tondela. Sem nervos. Esquece a câmera. Ui. 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 Ele faz o bonito e tudo. Aproximamos aqui de uma zona que já começa a sentir a pele galinha. Faz o patologista? Plane ao jogo, plane ao jogo, tem que ser. É uma época atípica, não é? Eu sei que estás a faltar. O que é para o Cândido Outro Tour? Olha, espera aí, já ligo. Já falas, é o Cândido Outro Tour. É triste termos o resultado que tivemos na semana passada e agora temos esta festa. Mas pronto, é aproveitar o dia. Boa sorte, está bem para vocês? Obrigado. Como sabes, também é um clube muito especial para mim. Foi o meu último clube como profissional. Eu sei. Boa sorte, já voltei convosco. Aqui começa a meter um bocadinho de... Sabes? Aqui dá neira, porque as palavras começam... Parece que tenho a boca seca. Porque aqui celebra-se a história. O pequeno ganha o grande. O grande ganha muitas vezes também. Mas o pequeno é atrevido aqui. Passando por este túnel, parece que você é gigante. Pedro Crouch, tens a mascota do túnel? Sim. Ninguém sabe esse credo. Tens muito orgulho em encarnar essa personagem? Para já, pelo clube, pela cidade e pelas pessoas em si também. Fica pedaço de cabeça a minha gente. Parece o São Bernardo, olha. Eu também tenho a dar um jeito para a dança. Achas que não sei o mesmo mitário? Vamos lá. O que é isto? Ah, que fantágrafo. Pedro, boa sorte. Força, meu guerreiro. Vamos embora, Tiaguinho. Jesus, aqui é a história. Ganhou o Benfica. Ganhou o Benfica, ganhou o Benfica. Ganhou o Sporting, mas também ganha a Académica. Ganhou o Benfica, ganhou o Sporting, ganhou os Bonlenses. Ganhou o Futebol Clube do Porto. Benfica, Futebol Clube do Porto. Se formos no Benfica, se formos no Benfica, Sporting. Benfica, Sporting, Sporting, mas não nos podemos esquecer. Sporting, 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 Benfica, Benlenses. O Leixões. O Boa Vista. O Boa Vista, o Boa Vista, o Porto. O Sporting, o Boa Vista. O Estrado Amador, há espaço para todos. O Braga, o Setúbal, o Porto, o Benfica. Sporting, Benfica, Boa Vista, Porto. Benamar. Prova Rainha, tem espaço para todos. Alguma história também é minha. 2000, 2001. Tinha 19 anos, creio eu. Entrei, faltavam 17 minutos. Venci esta Aça de Portugal pelo Porto. Significa muito para mim, era muito jovem. Depois, porque o futebol lá está, nem sempre se ganha. E esta, perdi. Para o Sporting, pelo Belenenses. É isto? Emoções, história, passado. Tantas emoções que eu vivi aqui. Tem muita magia aqui, este estádio. A história hoje é outra, mas é impossível não falar do passado. Os deuses da Aça de Portugal. Eu vou tentar não incomodar muito. Pelo menos para aguardar, porque estão a fazer o trabalho. Assim, há gente que trabalha mesmo. Vou andar aqui só a brincar e a dizer coisas. São São Martins, que és grande! Gosto muito das pessoas. Trataram-me bem. Eu não pedi outra ação para indicar, portanto não sei qual vai ser a reação. Mas ainda assim, Sargentes, bom dia. Nada a comentar. Vejo que continua com a sua posição de Força Policial, mesmo estando no Cangão Turca, um programa mais leve. Os leves de Tondela vão ficar deste lado? Deste lado, Zona Norte. E os do Pessoal do Porto, aquele lado? Zona Sul, sim. Os Justiços da Autoridade nunca perdem a compostura. Bom trabalho, força! Eu ao início pensava que era só aquele conjunto de Força Policial, então estava com aquele caindo de outra vida, às vezes também um boi exagerado. E olhei para ali, vinha ali o batalhão de inteiro. Pois é. Apesar de estar a trabalhar, também podem ter estilo. A mesma focada que esta gente. Baixinho, só uma palavrinha. E a soco, está sempre presente ou é só... Não, não está sempre presente. O álcool? Eu estou fazendo o álcool, mas está bem, está bem, está bem, então ele já seguiu com o banho. Já vai aparecer, de certeza. O Jem vai pôr. Tem aqui o burxetear agora. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Está com relação com a bola. Olha para isto. Ah! Espera aí, cuidado. Não força. Estoura aqui. O creme, o creme não, senhora gente. O creme está caro. Vamos embora. Capricha. Ai. Ai. Vamos aproveitar esta. Vamos aproveitar esta. Consegues? Sete. Muito difícil. Isso é. Isso é. Isso é. Força, malta. Oh, parece o comboio. Meus meninos, todos bem fisicamente, cada abraço. Rapazes novos, vigorosos, cheios de força. Olha, o capitão vai... Trabalha, mas é que eu estou a puxar. Isso é. O galvado, magnífico. As bancadas. Este próprio túnel, as sete escadas. Tudo isso eu já vivi na primeira pessoa. A ganhar e a perder. O que eu ainda não vivi, e é para isso que cá venho, é as pessoas, a alegria das pessoas, o entusiasmo, os churrascos lá fora, o orgulho tripeiro e o orgulho beirão. É isso que eu vou à procura. Mas vou mesmo. Nem que para isso tenha que levar a bola. Agora vamos rasgar. Metam o volume da televisão no máximo. Isto agora. Posso ver como aquela canta agora ali, na mata. Tem alguém que tropear que há estes momentos. Momentos em que eu me inspiro. Momentos em que eu mostro a minha qualidade técnica. Que obviamente já não é. Para de filmar. Vamos agora passar por profissionais tremendos. Grandes referências do futebol português. São as centenas de pessoas por aqui fora. Bom trabalho, minha gente. Um casal equipado a rigor do Tundela. Um casal lindo, pá. Vossos equipados a rigor. Equipamento completo. É a primeira vez que eu venho a um jogo de futebol. Um jogo de futebol? Ah, você vai adorar. A promessa é ir viver o jogo. Por isso, vamos lá, 6-6. Olha aí, o débito do Porto a tirar a Tundela, claro. Assim é o espírito. Ainda nem entramos na mata. Já estou a chanar na cerveja. Os meninos do Tundela, cara. Nós jogamos no Tundela. Ah, são os jogadores? Sim. Deixa-me ficar no meio. Se não está a agarrar a senhora a peça, eu não roubo. Eu não roubo a senhora, pá. Não tinha formiguinha, não. Posso me sentar aqui um bocadinho? Eu não sei se me consigo sentar aqui, na verdade. É para aparecer no One Tour? É. Este é o espírito da taça? É, na bifiquista. Vou abertir a paportista. É, na bifiquista e tu me aberteste a paportista? Não, é sério. Posso ver em de onde? Estou forte, matizinhos. Tenho uma vontade de traçar esse panato, não imaginas. É, olha. Eu estou a brincar, pá. Olá meninas, está tudo bem? Há espaço para mim? Posso me sentar aí no meio de vocês? Quer dizer, eu não sei, eu estou a ser um bocadinho ambicioso, não é? Eu não sei se consigo. Ah, consigo. É a Maria e a Madalena. O Cândido gosta, eu sou boneco, o Cândido gosta. Anda cá, anda cá. Nós tens de tirar isso. Sei lá, que horas te levantar? Oh, essa agora. Não dormi. O Cândido não jogou no Porto, porque o Cândido tinha aquele creme da barba, sabes? Que era caro como um lume. E este é o espírito. Ok, olha o creme. Uma fotozinha rápida. É que não é para o mal. Puta creme, puta creme, baby. Puta creme. Vamos embora. Puta creme. Você é mesmo tonela? Não, somos de Aveiro. Ah, ainda põe uma tonela? Claro, desde pequenino. Temos amigos mais. Mas o seu clube é mesmo uma tonela? Não, o meu clube é mesmo o Beira-Mar. E depois a tonela? E depois a tonela. Vamos embora ali, onde há uma bola de que louco. Estou a dar a vida para subir isto, não é? Não, desculpa, mas a ti tenho que cumprimentar. És o maior. Obrigado. És o maior. Obrigado. Prazer, não é? Que sorte, menina. É o maior. Assim, as expectativas não são muitas. Mas vamos tentar. Quem é, na tua opinião, aquele jogador do Tondela que pode emprestar alguma magia? Salvador Ágria. Salvador? Ágria. Ágria. É a primeira final ou já ganhei alguns? É a primeira. Tu é a terceira? Como é que sabes? Sei. Segura aí. Segura. Anda cá. Quem deixar cair tem que fazer 10 flexões. Não vai queimar. E lá. Tu. Ainda não vai queimar. Uma granada para os pés. Foi horrível, Alacen. Não vou só cabecear isto. É impossível. É impossível. Sensual, é só sensual. É até o vento e clorra. Não vai. É sensual, é só sensual. Tem sudar. Tem sudar. Tem mulher fatal. Sensual. Não está. Não há os três. Nada. Você já está um bocadinho forte, mas... Pode ser só mangarinha. Chiquinha. Mas sabe o que eu fome? Não tem nada. Só da minha mão. Vamos embora. Tondela. O que é que está aqui? É um porquinho. Ele estava cheio. 90kg. Este porco estava cheio. Adeptos de Tondela e adeptos do Porto. Estou de coração cheio, é verdade. Há um botão que eu tenho medo de usar. É o botão da emergência. É a primeira vez que te revelarmos isto no Cândido de Onetour. O Cândido de Onetour tem um segredo. Tem um botão da emergência. É que me ligam a um gerador. E aí, eu fico incontrolável. É o Cândido de Onetour, minha senhora. Peço desculpe. É o Cândido de Onetour. Ou assim a senhora. Claro que assustou. Que delineias? Eu dou beijinhos e abraços às pessoas e sou uma pessoa normal. Diga. Isto é um jeito especial, não é? Nunca vim ver nenhuma final da taça. Obrigado, desculpe. Não quero assustar, está bom? Eipá, que equipa, equipa. Está aqui uma equipa, só piquenique. Estão a veres-te muitas? Já, desde a primeira foi em 84, Rio Ave. Ganhamos quatro. Desde lá para cá quase sempre. Vem a propósito do Porto da Madeira? Sim. É a primeira? Sim. E vamos ver o Porto ganhar. Primeiro Porto do seu marido. Lá na terra sou do marido. Isso é carvão? É carvão. É carvão. Sim, tio. Somos amigos de toda a gente. Isto aqui toda a gente gosta do Porto, gosta do bem-estar. Ei, 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 ei. Quem é que vai ganhar a taça? Tondela. Sai fora. Isto é amigo fechaduras. Come muito vinho, bebe peixe. Taça Portugal é festa. Quem é que vai ganhar? Não é igual? Não é igual, não é igual. Esta malta, por uma decisiva, tem um encanto, não tem mesmo de final de taça, não é? Exatamente. Espetacular. Primeiro beber e já está. O que é que importa? Eu vim dizer que vossa tem uma fárrica de móveis. Eu precisava de uma mozinha de cabeceira. É só passar lá. Vossa dança melhor que eu, pá, opa. Ops! Na meia tirada, os pirutas sobram, já en Santa Cruz, dança coviduro um surrounds o marUS! E da sexta raiz! Tem mulher sofre aí! O que é da espírita? É esse espírito, mano. O que é da espírita? É como o Salmão, vai contra a corrente. As pessoas estão indo para ali, e o que é da espírita vai para ali. É para ali, pá. Vai para ali, é para aqui, ó. Eu tenho que ir embora. Vamos embora. Eu estou soltinho. Eu estou soltinho. Deixa eu passar aqui certinho. Jesus. Não, não fui eu. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Até mete-me medo. Não, para aí. A fotografia é assim, com a grada e com os atrás de mim. Não, não, não. É sua, sua, por amor de Deus. Por amor de Deus. Estava só a sentir o pulso. Está a frente. Ai, até me assustei. Até me assustei. Um abraço, malta. Bom trabalho. Tiago, não aguento mais. Onde é que está o meu edadão? Eu vou me deitar naquele edadão que dormi aí. Olá, rapaziada e meninas e meninos. Coisa linda, pá. Eu vou descansar um bocado. Talvez quem sabe dormir até. Não? É melhor... Ok. Um abraço, companheiro. Não, 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 não. Não, não. Isto é uma escote. Cuidado, hein? Tem menina também. Tem menina. Pessoas, muitas pessoas do Tundela e do Porto lá fora. A festa continua. Força. Sou do Homem da Grua, sim. Pode-se dizer que é o Homem da Grua. É o Homem da Grua. Você com essa grua na mão pode fazer que tipo de situações? Olha que está aqui uma grande grua. Está sendo-me coisas dentro de mim incríveis. Aos 18 anos, estava a viver isto com uma intensidade. Palavra da obra. É inesquecível isto que se vive aqui na final da taça. Há tanta coisa boa também deste lado. Por exemplo, poder levar com uma bola na cara, né? A cada tiro, a cada buja. Um ambiente absolutamente fantástico. Do lado da TSF, profissionais tremendos. Temos ali, que eu já vi também, a Antena 1. Está aqui. Acredito que estão a dar os sons aos ouvintes. Estão a dizer o que é que estão a ver. Por isso, está cá um abraço. Viva a taça! Não, não há festa como essa. E eu a vivenciar por fora agora, um bocadinho também como vocês. Acaba por ter também uma beleza muito incrível. porque eu vivenciei como jogador. Agora estou a fazer tudo para o Canal 11. Hoje, sinto-me único. Sinto-me parte de uma coisa diferente. E é isso que importa. Mas qual a taça é isto? A taça isto é! Vivenciar por aqui. Contra os canhões, marchar, marchar... Vamos lá, cara! Bora, hein? Vamos, vamos! Vamos! Estava ali a viver o jogo para o seu jogador. Já que eu tenho o hino e pensava que... E já está a cheirar também. O que eu cansasse? Olha só. Tem a raça, eu me matou em direto. A falar da minha raça, meu. Começou. Hora de sentar. Tchau, 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 tchau. Um pequeno Don't Tour vai tentar fazer uma Amorosk. Vamos lá. Eu acho que nos eu, não é? Acreditas nas virilhas? Porque está gritando. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.